Rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é Lujanete, do canal da MG Minis. Bem-vindo a todos, especialmente aqueles que forem novos. Bom, esse canal se trata nada menos, nada mais do que carros em miniaturas, assim como você pode ver aqui atrás. Além de ser itens super bons na questão de valorização, é muito legal colecionar. Meu, eu não tenho palavras, né? As miniaturas mudou a minha vida e vem mudando a cada dia. Então eu incentivo todo mundo a colecionar. Sou viciado sim, porém, quando eu falo isso, o pessoal nos comentários fala Pô, você sabe quando você fala isso? É perigoso. Gente, eu sou viciado. Eu não quero que vocês se tornem viciados. E eu ser viciado, isso é um problema meu. Beleza? Mas enfim, hoje no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês. No vídeo de hoje não, né? Porque agora a gente tá tendo vários vídeos, inclusive mais de um por dia, né? Nosso canal, ele já é aqui, tipo, conhecido por ter todo dia às 8h15 da noite vídeo novo. Porém aí tá me dando a louca de pôr mais uns vídeos extras aí às 2h da tarde. Então depende da hora que você tá te vestindo. Bom, seguinte, no vídeo de hoje eu fui na loja de a Target. Eu não vou mostrar eu indo na loja. Mas, cara, eu tava lá. Entrei lá e eu fui pra passar tempo, porque eu tinha que ir buscar umas coisas. Miniaturas. Faz o seguinte, roda a vinheta. Vamos falar sobre essa história aqui. Gosta dos vídeos? Ainda do botão de curtir, se inscreva no sino. Ajuda a nós aí e se inscreva. 35% de vocês que assistem não é inscrito. É gratuito, cara. Bora, bora, bora. Valeu? Vamos rodar a vinheta e vou falar. Enfim, aí eu estava. Eu não posso andar muito aqui, que ainda tá arrumado e tá bagunçado. Mas, enfim, isso aqui é meu subsolo, onde eu só tenho caixas. Pessoal, eu tava na Target lá. Isso aqui, ó. É a velha antiga. Quando a gente construiu essa casa, né? A construtora queria mais 20 mil dólares pra finalizar esse porão aqui, né? E aí eu falei, não, deixa que eu finalizo. E já tivemos, ó. Essa parede não tinha, né? Não tinha essa parede. Não tinha essas paredes. Eu que coloquei isso aqui. Essas aqui, inclusive, vocês viram no canal. Ah, essa daqui também. Tem vídeo pintando essa parede, tu colocando os drywall. Tem vídeo tudo aqui no canal. Mas, enfim. Aí eu fui na Target. Tava passando o tempo, então eu nem gravei. Tava com meus dois filhos. Eu falei, ah, vamos lá na sessão de brinquedo, né, cara? Aí eu tô na sessão de brinquedo e pá! Não tem nada de Hot Wheels Mainline. Nada, nada. Mainline é a linha básica, né? Aqueles lá de 94 centavos ou 10 reais aí no Brasil. Cara, aí eu falei, não, mas era possível. Não tem nada. Aí eu continue andando. Tinha uma gondolazinha. Rapaz, não tinha nada de linha básica. Porém, só tinha as miniaturas do Halloween 2021. Todo ano a Hot Wheels tem a linha da Páscoa, a linha do Ano Novo e a linha do Halloween. O problema é que a linha do Halloween tem um carro que foi fabricado no Brasil e tem um carro que eu não posso falar, né? Mas se vocês forem, vocês vão se ligar. E, cara, eu não vou mentir pra vocês que eu invisto nisso, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai fazer um unboxing da coleção. Eu vou falar pra vocês dessa coleção. Vou abrir os que eu abro bem pra minha coleção. E, cara, investimento certo, né? Eu paguei um dólar em cada um e outra. O pessoal fala assim, eu ia ser viciado. Cara, tudo que eu tenho de miniaturas, em relação a miniaturas, se no mínimo, um dia eu quebrar, eu tiver uma necessidade financeira, eu precisar queimar alguma coisa, no mínimo, o dobro do que eu me custou, eu consigo. No mínimo. No mínimo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pro estúdio, vou mostrar essa coleção. Uma coleção de cinco carrinhos do Halloween de 2021. Tá chegando agora nas lojas. Algumas pessoas já até tem. Eu já até tive essa coleção, mas resolvi só abrir aqui agora, porque eu achei bastante. Achei 35 sets completos. Não comprei. Comprei apenas seis sets completos. Deixei tudo lá. Mas teve uma miniatura que eu não consegui deixar lá. Vocês vão ver agora. Bom, então eu vou mostrar essa coleção aqui pra vocês. E aí você me fala, velho, se você ia deixar passar por um dólar ou não. Começando aqui por essa embalagem sensacional, né? Eles fazem de Halloween, e na mesma época ali vem o Dia de los Muertos no México, né? Que também tem várias marcas que fazem miniaturas exclusivas, como a M2, a Johan e a Hot Wheels. Mas enfim, começando aqui com esse 1933 Ford Loboy. Loboy na cartela vem o próprio Loboy, né? Mas na cartela nem parece um Loboy, parece um Ford 34. Porque o 33, ele é mais baixinho e mais comprido. O 34 já é mais robusto, né? Na cartela não parece o 33, parece o 34. Concordam comigo ou não? E um Camaro, né? Para os camareiros aí. Bom, esse aqui ó, 1 de 5. Beleza? Parte de trás aí, o Loboy. Maverick 71 Grabber. 14 Corvette Stingray. King Kuda. E o Camaro SS 2016. Tem em metro, hein? Não é toda cartelinha que tem em metro. Isso aqui normalmente era exclusivo lojas Krugers. Porém, eu achei na Target. Beleza? Eu até tinha escutado falar que isso aqui ia ser exclusivo Kruger. Mas eu achei na Target. Bora abrir aqui. Porque isso aqui vai para a minha colecionese. Olha essa roda. Falamos já sobre esse produto no jornal da iCash, né? Falamos sobre as rodas e tal. Olha lá a interna dele, vermelha. Pequenininha. O cara é maiorzinho aqui. Não cabe nesse carro, não. Simplesinho, né, gente? Mas é um dólar. Agora, quem gosta do tema caveira, Halloween, essas coisas, fica doido. Pneu de... É... É... Roda... Pneuzinho de plástico, né? E base de plástico também. Número 2 de 5 é o... Tan, 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 tan... Maverick Grabber. Maveco, cara. Ah, eu já vi isso aqui sendo vendido no Brasil a 150 reais. Eu paguei um doleta, né? Não vou mentir para vocês. Não vou ficar com hipocrisia. Comprei todos que eu vi para investir. Gente, isso aqui, ó. Maverick Grabber. Cara, no Brasil, eu já vi gente vendendo a 150 reais. No eBay, é uma média de 10 dólares. E essa miniatura, aqui nos Estados Unidos, daqui 3, 4 anos, vai ser isso aí também sim, tá? 10, 15 dólares. Então, é... Aqui à frente... Eu falo muito de investimento, né, gente? Então, certas coisas eu compro mesmo como investimento, né? É aquela velha história. Mas, ó, uma coisa que eu não concordo, tá? Se o cara tem esquema, é diferente. Vocês podem criticar o cara que tem esquema, o cara que paga propina pra loja, pra lojista, pra deixar abrir caixa, essas coisas. É uma coisa. Eu não tenho nada disso. Não tem esquema com ninguém. É ir na caça, na luta. São coisas diferentes. Ok? Então, Maverick... Daqui a pouco eu vou falar a minha opinião sobre... Sobre qual é o melhor do set. É... E outra, né? Eu compro muita coisa, eu mando pro Brasil, né, cara? E meus preços... Né? Eu não tô tentando vender nada aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Nosso canal não é questão de venda. Mas nossos preços é... Bom, quem compra comigo sabe, eu não preciso fazer minha propaganda. Minha propaganda. Minha propaganda. Corvetona aqui, 2014. Vinho. Vinho perolado aí. Várias caveirinhas. Rodinha. Ficou a mais da hora. Eu acho que foi essa roxa, ó. Rodinha top, hein? Cara, eu não sou fã de Corvette, mas... Uma C8 talvez eu teria. O problema é que se você comprar uma C80, você compra uma 911, né, véi? Aí você vai falar assim, C8 ou 900. Olha quanta tinta. Vocês não tão vendo, mas quanta tinta saiu das miniaturas? King Kuda também ficou legal, hein? Ficou com o mesmo grafismo do... Do Maveco. Só que com a rodinha branca, né? O Maveco tá com a roda preta e esse aqui tá com a roda branca. E aí, ó. Top. Mas mesma cor. A única diferença é que o Maveco foi pintado em cima. E esse aqui tem o motorzão, e lá dentro a interna é cromada. Né? Cromadinha interna. Top demais. Top das galáxias. Esse pneuzinho aqui também já saiu uma tintinha. Top, velho, essa coleçãozinha. E aqui, o último aqui que a gente vai mostrar, que é o Camaro SS. Achei top essa coleçãozinha aqui. Rodinha laranja. Partezinha. Mês que vem... Olha, mais tinta caindo aqui. Caraca. Ô, louco, bicho. Os caras não dão uma... Uma lixadazinha, não. Top essa coleção, cara. Sem brincadeira. Top. Bom, não vou mentir pra vocês, o que eu mais gostei, sem dúvida alguma, foi o Maverick. O segundo que eu mais gostei foi o SS. Terceiro que eu mais gostei foi o King Kuda. Quarto colocado vai para Corvette. E o quinto colocado para o Fat Boy. Agora eu vou fazer rapidinho uma torrezinha aqui. Por causa do Salão da Icash. O Maverick é forte. Ele vai ficar embaixo na base. Deveria ser o Camaro, né? Porque a gente sempre tem que colocar o mais pesado por baixo. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não é sempre que a gente consegue. Ô, a gente faz a torre, né? Por causa do Salão da Icash Torre. Depois você segue lá o Instagram do Salão da Icash e vê. Meu, tem uns caras que fazem cada torre, né? Cê tá maluco. É um concurso, né? Que a gente criou. E aí no Salão da Icash, no encerramento do Salão da Icash, as melhores torres ganham a premiação. Que o próximo Salão da Icash acontece de 18 a 20 de março de 2022 lá no Hotel Transamérica. Deixa eu dar um close aqui na minha torre. Se liga a minha torre, velho. Lembrando que pra fazer a torre não vale cola, hein? Quem colar perdeu o Playboy. Bom, e falando em Salão da Icash, ó. Tô eu aqui, ó. Moletãozão, Salão da Icash. Esse moletão é muito fera, bicho. Olha aí a parte de trás dele, ó. Nem sei se vocês estão conseguindo ver. Mas esse moletão é fera demais. Ele nunca foi à venda, cara. Mas muita gente pede. Se vocês quiserem esse moletão aqui, ó. Na faixa dos 120 reais. Deixa nos comentários. Por quê? Porque a gente quer fazer um negócio de qualidade. Não aquele moletão pra você usar duas, três e jogar fora. Esse aqui é muito fera, cara. E agora, né? Chegando o inverno, exatamente nove graus aqui na minha garagem. Bom, pra fora. Aqui na garagem tá um pouquinho mais quente, porque eu tenho isolamento térmico. Não tenho no teto, nem no chão. Aí você vai falar, isolamento térmico no chão? Sim. Tem muitas casas que tem isolamento térmico no chão. Na parte de dentro da casa eu tenho, mas eu não tenho aqui na garagem. Então eu tenho isolamento térmico no portão. No portão eu tenho, mas no teto e no chão eu não tenho. Então eu tenho nos dois lados da parede e no portão. Deixa um pouquinho mais quente, mas não tanto, né? Mas enfim. Gostou desse vídeo? Se inscreva nesse canal e acione a notificação, porque todo dia que a gente lançar vídeo novo aqui, você vem aqui aprender, trocar ideia, deixa nos comentários. Isso aqui todo mundo virou uma galera. E não vejo a hora de encontrar vocês lá no São Dai Cash. De 18 a 20 de março, pra gente fazer aquela bagunça. Valeu? Obrigado por ter assistido. Até mais tarde, ou até amanhã, ou até daqui a pouco. Bora. Fui, tchau. Rapaz, meu braço tá doendo, cara. Dói? Ficar segurando o celular assim, caraca. Ficar segurando o celular assim, caraca, tchau. Ficar. 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 Ficar.